E pra gente entender melhor por que que esses fatores que o doutor Ricardo levantou tem relação com esses casos aqui no Brasil. Doutora Jéssica, o que é exatamente o transtorno de ansiedade? O que é a depressão? Qual é a diferença entre eles e que relação eles têm um com o outro? Ótima pergunta, Lívia. Olha, eu costumo dizer que a ansiedade, ela é um mecanismo de defesa. Ela que faz a gente ficar ligado das coisas, não esquecer compromisso. Só que quando essa ansiedade, ela tá acima do normal, ela para de ser protetora e ela começa a ser paralisadora. E quando que a gente percebe que essa ansiedade tá a mais? É quando o gatilho de luta e fuga, ele dispara à toa, por coisas que não têm sentido. Quando também a gente tem uma duração que é desproporcional ao gatilho e uma intensidade desproporcional. Então, por coisas pequenas, o pensamento fica, a preocupação excessiva, muitas pessoas podem ter até sintomas corpóreos, como sensação de que algo ruim vai acontecer, taquicardia, falta de ar. Isso é a ansiedade. Quando a gente vai correlacionar, hoje eu costumo dizer que a ansiedade e a depressão, elas são irmãzinhas, sabe? Por quê? Porque a ansiedade, ela suga as energias da gente. Então, você estar sempre, pensamento que não para nunca, sensação de que algo ruim vai acontecer. Isso, com o tempo, vai sugando as energias da gente. E é muito comum, sim, ter uma ansiedade associada com o transtorno depressivo. Porque é tanta ansiedade, a pessoa começa a não ter vontade de fazer as coisas. Ela começa a perder o brilho das coisas. Começa a ficar mais isolada. Ah, não vou sair porque eu tô com medo de me sentir mal. A pessoa, ela começa a se sentir culpada. E aí que a gente começa, sim, a ver uma intersecção entre as duas doenças. Porque o que é a depressão? É uma... a pessoa, ela perde o brilho das coisas. A pessoa, ela começa a ficar mais pessimista das coisas. E aí, realmente, é muito comum a ansiedade e a depressão estarem bem próximas aí. Tanto que a gente costuma tratar esses transtornos aí em associação. Então, rapidinho, doutora, antes de apresentar melhor o doutor Caio, a gente pode dizer que toda depressão um dia teve um fator de ansiedade, mas nem toda ansiedade vai levar à depressão? Dá pra falar isso ou não? Olha, elas estão muito correlacionadas. Hoje, a gente não sabe quem veio primeiro, se a ansiedade ou se a depressão. Tem alguns casos que a gente tem, sim, um quadro bem depressivo, sem ansiedade, mas eles podem estar em conjunto. Eu costumo dizer, as doenças, elas não são um rótulo. Elas podem vir associadas, sim. Ou pode ser que umas tenham mais características depressivas, outras mais ansiosas. A gente tem a depressão ansiosa, que os doutores aqui devem ter muito costume de atuar, né? Nesse sentido, então, a gente tem várias caracterizações aí das doenças.